Bom, vamos trabalhar. Ele nasceu muito pobre, trabalhou duro, fez fortuna. Eu vou conversar com o mineiro Luiz Antônio Costa. Esse aqui é o livro. Se lançou um livro. Aqui é um livro de boia fria a empresário internacional. E tem a foto de você, boia fria, e aqui embaixo de empresário internacional, encostado num jatinho. No meu jatinho. No seu jatinho? É. O nome do jatinho é Zebu? Esse aí é nome fantasia, Lia Jet, né? Sim, claro. Qual é o jato que você tem? Ah, eu tenho um Zebu. Tá aqui, ó. Olha a capa aqui. É um Lia Jet. Qual é o Lia Jet? Que Lia Jet é esse aqui? Esse aí é o 35. 35? 35. Você pilota? Só mesmo manicaca mesmo, não Lia. Lia não? Só via um... é... só piloto privado mesmo, monomotor, é. Mas você pilota, quer dizer, a partir daí você podia fazer um curso, já podia estar pilotando o Lia Jet ou não? Foi muito perigoso. Não, aí vem o custo e benefício, né? Eu teria que pensar muito e perderia muito tempo na vida. Como é que foi esse caminho do... eu era assim, fiquei assim? Do banha fria a empresário internacional? O senhor hoje tem 38 anos, uma empresa com 1.200 empregados, tem uma filial em Miami. Como é que começou tudo isso? Ó, Jô, é muito... é simples, mas eu gostaria que o público entendesse que a comunicação, a gente, por mais experto que a gente seja, o máximo que a gente consegue é de 8% a 10%. Então eu queria deixar claro o seguinte, para ser rico, a primeira coisa que precisa é querer ser rico. A maioria das pessoas mente para si mesmo, não quer não, porque para ser rico tem que trabalhar, não existe outro jeito. E tem que trabalhar muito, não é pouco não. Tem uns que enriquecem sem trabalhar. Alguns que enriquecem sem trabalhar, mas tem que trabalhar muito. Quantas horas por dia você trabalha? Trabalho uma média de 14 horas por dia, Jô. 14 horas, todo dia? Todos os dias. E além dessa receita, tem que trabalhar, o que mais? No início não tem direito de escolha, né? Tem que poupar, e muito, no início. Mas depois é entender as regras do jogo, ou seja, naquilo que você se propôs a fazer, você tem que entender que você tem que ser melhor do que os outros. Você é de onde? Sou de Campo Florido, uma cidade de 60 quilômetros de Uberaba. De Uberaba. Uberaba. Bom, aí você disse no começo que tem que poupar. Como é que você fazia essa poupança quando você era boia fria? Ah, no meu caso, eu não tinha direito de escolha, né? Eu era árvore de família, então todo o dinheiro que eu ganhava eu entregava para minha mãe. E ela, de vez em quando, eu pedia um pouquinho para ela, para mim, pelo menos, sobreviver. Você tinha que idade? Eu tinha 13 anos, quando eu trabalhei de boia fria, mas eu trabalho, deu dos 6 anos. Boia fria foi um dos melhores empregos que eu tive. Quando você chegou a boia fria, já foi um passo... Boia fria é uma conotação, assim, até injusta, porque boia fria você trabalha e você ganha conforme você produz. Agora, existe muito subproduto, subemprego, aliás, que você trabalha, trabalha e não ganha. Então, de boia fria, você trabalha por hora. E tem um detalhe, você trabalha de manhã, a hora que chega às 6 horas, você recebe a sua grana. Sem defasagem, sem risco de inflação. E muitos empregos aí, que a pessoa tem um emprego com um nome bonito, chega no final do mês, recebe com uma inflação de 40% defasada. Ou seja, ele não imagina... Já o boia fria no dia a dia não tem... No dia a dia não tem esse problema. Ô Luiz, qual foi o pior emprego, já que o boia fria já foi um emprego... Começou a melhorar, qual foi o pior emprego que você teve? Qual foi o pior trabalho que você fez? Eu trabalhei numa fábrica de tecido, João, 3 meses. E na fiação onde eu trabalhava, a temperatura chegava a 50 graus. E você respira o tempo todo, aquele ovudão entra dentro do seu nariz. Então, esse foi o pior emprego que eu trabalhei. As pessoas que trabalham geralmente em fábrica de tecido, em fiação, vivem geralmente 20 anos, 30 anos a menos do que a média das pessoas. Por causa dessas condições de... Por causa dessas condições de trabalho. De temperatura, condições de trabalho. É, tem que trabalhar... Eles alegam que tem que ser quente pro algodão, não sei qual o motivo que eles alegam, mas eu sei que por precessão você recebe aquele algodão no seu nariz. Que outro tipo de trabalho você fez assim? Você fez algum tipo de trabalho isolado, quer dizer, sem ser funcionário de uma fábrica? Não, eu tive o privilégio, deu de 6 anos de idade, na cidade onde eu morava, na cidade que tinha 3 mil habitantes, eu sempre trabalhei por minha conta. A única vez que eu aventurei em trabalhar, as únicas vezes, foi nessa fábrica de tecido e de boia fria. Por minha conta que eu falo assim, eu pegava verdura pra vender na rua, eu sempre procurava trabalhar de empreito, pegava empreito pra fazer, né? Então, eu não tenho nenhum trabalho que eu não gostasse, não. Quando você vendeu verdura, quantas horas você dormia por dia quando vendia verdura? Ó, quando eu vendia verdura, isso, o que a minha mãe fez comigo, coitada, se ela soubesse, ela jamais teria coragem de fazer. Eu, aos 13 anos, quando eu deixei de ser boia fria, eu peguei o meu salário, o meu fundo de garantia, 10 terceiro, e montei uma quitanda de verdura. Montei uma quitanda de verdura e eu tinha que ir todos os dias buscar verdura no Ceasa. E a pessoa que ia fazer o frete, que a gente chama, que ia trazer a verdura do Ceasa até o meu mercadinho, me acordava todos os dias, às duas e meia da manhã, Jô. Todos os dias, duas e meia da manhã, inclusive sábado e domingo, que é o dia que mais tem movimento. E eu estudava à noite até às 11 horas. Então, na sala de aula eu dormia, a aula inteira. Os professores ficavam, não acreditavam o que estava acontecendo, porque geralmente quando o aluno está dormindo, o professor conta uma piadinha, o aluno acorda e vira aquela gozação. Mas no meu caso, nem acordar, não acordava. Eu estava dormindo. Ele botava piada e você lá, apagadão. Foram três anos e meio de muita luta. Mas quando é que começou a poupança? Primeiro tem que poupar, não tem jeito. Quando é que começou a poupança? No mercadinho de verdura eu já comecei a poupar escondido da minha mãe. Eu já fui lá na Caixa Econômica Estadual, a minha tia trabalhava lá. Eu falei, tia, não quero que a minha mãe fique sabendo que eu tenho essa grana, não. Eu já comecei a poupar e foi lá que eu consegui fazer uma poupança que deu para mim comprar um carro, aonde deu para me pagar metade do carro. Se eu vendesse toda a roupa do meu corpo, eu dava para pagar só metade do carro. Mas eu consegui um gerente de um banco que sensibilizou com a minha vida, eu alegando para ele que não dava mais para levantar duas e meia da manhã, estava difícil. Eu estava com 13, eu estava já com 15 anos. Então é a fase que você está desenvolvendo, você está virando homem. Você está mudando a voz, você está mudando o seu físico. E eu contei a situação para ele e ele falou, Luiz, então vamos fazer o seguinte, eu vou alterar a sua idade e vou colocar esse carro no seu nome. A hora que ele aumentou a minha idade, na hora de fazer o financiamento, porque eu estava financiando o nome da minha mãe. Ele falou, mas quem vai pagar é você? Eu falei, sou eu, mas eu não tenho 18 anos. Ele falou, então eu vou fazer uma coisa contra a minha profissão, mas um homem, quando ele quer vencer na vida, é muito importante que o primeiro negócio dê certo. Se o primeiro negócio dê certo, ele cria coragem para enfrentar o segundo, o terceiro. Essa frase ficou muito gravada no meu cérebro e eu procurei não decepcionar ele nunca. Aí você botou, você pode botar o carro do segundo. Colocou o carro do novo. E que documento você tinha na época? Na época eu só tinha documento de menor, eu tinha carteira de estudante. E aí com isso você conseguiu tirar a carteira de identidade com idade a mais ou não? Não, a carteira de identidade não. Na época, na carteira de motorista vinha só fotografia, ou seja... Mas para a carteira de motorista, para tirar você precisava de outros documentos. Não, resumindo, a partir do momento que eu tinha o carro no meu nome, quando eu passava num guarda rodoviário, eu provava para ele que eu não era de menor, porque o carro estava no meu nome. Eu só pagava a multa por estar sem a carta. Entendeu? Então isso aí já entrava na coluna de perdas da pequena empresa de vender. Aí você vendia verdura nesse caso? Não, aí a hora que eu consegui, como se diz, eu fui lá com um objetivo. Meu objetivo era comprar o carro para mim não ter que levantar duas e meia da manhã e poder levantar mais tarde um pouco, né? Mas a hora que eu vi aquele carro no meu nome, eu falei, ah, agora eu vou mudar de profissão. Então aí eu resolvi ser vendedor. Aí eu comecei a vender botina. Foi o primeiro... Que tipo de botina? Botina de trabalhador mesmo, aquela de pião mesmo, aquela que o pessoal usa na fazenda mesmo. Aquela como é que é? Aquela botina de elástico? De elástico. Parecida com essa sua botina? Parecida com essa, só que antes não tinha um acabamento igual a esse, né? Então a gente... A marca da botina é Zebu? Zebu. Que a sua botina é Zebu, é isso? A minha botina é Zebu. Você que botou o nome Zebu? Eu que botei o nome, registrei. E aí começou, quem é que fazia a botina pra você antes? Quem fazia pra mim? Eu, eu, eu... O que que eu fiz? É bonitinha essa botina, deixa eu ver aqui o... É bonitinha. E aí? Eu, 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 eu usei a inteligência, João. Eu gosto, eu sempre gostei de coisa bem feita. Você usou a cabeça? Usei a cabeça. E o pé dos outros? E o pé dos outros. Então eu, 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 eu visitei várias fábricas de fundo de quintal e notei, faz os funcionários que tinha realmente condição de que gostava, tinha prazer naquilo que fazia. E eu fui devagarzinho incentivando eles a sair daquela fábrica, daquelas fábricas que não tinha futuro e montar seu próprio negócio. Então, no início foram três irmãos que falaram, Luiz, mas nós sabemos fazer botina, nós não sabemos nem como faz pra vender. Eu falei, vender vocês deixam comigo que eu vendo. Então eu incentivei, eu tirei eles da fábrica, dessa fábrica, e nós montamos junto. Eu falei, eu forneço material pra vocês. Eles montaram uma fábrica fabricando sete pares por dia. Então, esse cara, ele me forneceu botina durante 14 anos. Em 14 anos ele passou de sete pares por dia pra 570 pares dia. Então, esse pessoal foi... Aumentando a fábrica, aumentando... Aumentando a fábrica e tendo um comprador, Jô. Que isso... A mão de obra também, porque não eram os mesmos três irmãos que faziam 570. Sem dúvida. Foi aumentando os funcionários. E eu usava uma coisa que as pessoas precisavam entender, Jô. A maioria das pessoas que trabalham, que mexem com compra e venda, ele quer só ele ganhar. E no universo isso não funciona. No universo você tem que entender de uma vez por todas, que quanto mais a outra pessoa tá contigo ganhar de você, ele não te larga nunca. Cada vez mais ele quer... Quanto mais ele ganha, mais você ganha também. Também. Então o que eu fazia? Pra mim dar liberdade pra eles, pra eles não terem vergonha de me falar no preço, o que que eu fazia? Eu chegava na fábrica, carregava meu carro, depois que eu carregava, trancava o carro, que eu ia lá sentar na mesa deles e falar, quanto que é a butina hoje? Ou seja, eu não tinha a mínima chance. Ou seja, já tava guardada a butina. A butina já era minha. Então eu dava oportunidade deles... Eles também não tinham muita chance também, porque a butina já tava lá. Já tava lá, mas assim... Aí é uma faca de dois gumes, nem um nem outro podia... Mas no caso eu dava liberdade pra ele fazer essa correção da inflação maldita que afetou o nosso país esses anos todos, né? E afetava até a butina, afeta até a butina. Aí você ia vender essas butinas aonde? Eu ia pra Goiás e Mato Grosso. E eu tinha sempre quando eu tinha... No carro? No carro. Eu comecei viajando com Fusquinha. No Fusquinha eu levava... Comecei com 150 pares, tirava todos os bancos do carro. Depois passei a levar até 350 pares. Mas aí o Fusquinha ficou pequeno, eu falei... Eu vou comprar um Chevette, que cabe mais butina. Então a gente amarrava uma butina, uma do lado da outra, tirava todos os bancos. Só ficava o meu banco. Inclusive na viagem, pra economizar, pra não gastar dinheiro, eu parava de madrugada nos postos de gasolina e dormia sentado. Dormia sentado no banco. Só encostava. Encostava e dormia. Então pra economizar, não almoçava, comia era sanduíche. Então, no Fusquinha eu fiquei exatamente oito meses. No Chevette, em seis meses eu falei... No Chevette tá pequeno. Aumentei só, fui pra 500 pares. Aí eu peguei e comprei uma Opala. Falei, Opala é carro de rico. Você nunca pensou em comprar uma Kombi, por exemplo? Boa pergunta. Nós vamos chegar lá. A Opala era maneira... Caminhonete, caminhonete. Não, nós vamos chegar lá. A Opala era maneira de eu disfarçar dos fiscais. Entendeu? Porque não tinha nota fiscal a botina. Ah, porque essa botina... Esse começo todo da fortuna começou sem nota fiscal. Sem nota fiscal. Aí, graças a Deus, muito dinheiro. Mas não... Uma coisa que nos Estados Unidos não é proibida. Um detalhe. Uma coisa que é bom o brasileiro saber. Nos Estados Unidos não é proibido. O quê? Você pode comprar uma mercadoria e sair vendendo sem problema nenhum. Não existe fiscal nas rodovias. Mas aqui tem. Aqui tem. Então, conclusão. Lá, no caso, o povo paga só no consumidor final é que paga. Não é aqui que todo mundo paga. Aqui é uma brincadeira. O imposto aqui no Brasil não dá nem pra nós discutir, porque senão é polêmico demais. Então, conclusão. No Opala era uma maneira de eu disfarçar... Você quebrava na primeira viagem também. Senão estava enrolado. E aí? Então, no Opala eu pegava, adaptava a mola de caravã nele, pra ele ficar mais... Assim, pra levantar mais a traseira. E eu cheguei a pôr até 850 pares de butina dentro do Opala. Então, eu viajei e foram... São 1.700 butinas dentro do... Justamente. E eu viajava 5 viagens por mês. 5 viagens por mês. Todo mês eu dava 5 viagens. Ou seja, foram 14 anos nesses Opala. 8.500 butinas todo mês. Todo mês. Inclusive, depois, um dia... Eu já estava no quarto Opala, já, porque eles estouravam tudo a suspensão. Porque eu só ia pra onde... Onde tinha um caminho mais difícil e tinha o mais fácil. Eu falava, então eu vou no mais difícil, porque é o caminho certo, tá por ali. Porque o mais difícil, o meu concorrente não vai ter coragem de ir. Então, eu procurava ir pra Mato Grosso, estrada de terra, difícil acesso. E procurava fazer uma coisa que todas as pessoas que querem montar seu negócio, tem que entender. Tem que entender que ele tem que agradar o seu consumidor. Então, eu chegava com o Opala, com o cheinho de botina. Eu ia lá na prateleira do meu cliente, limpava a prateleira, espanava, tirava toda a mercadoria, arrumava com o maior capricho, com o maior amor, colocava num lugar bem visível. Então, o meu cliente, ele foi ficando assim, apanhando tanta confiança em mim, que muitos deles chegavam e falavam, Luiz, você mesmo coloca lá a quantidade de par que você acha que vai vender, e você passa aqui que eu já te dou o cheque. Então, tinha uns que me testavam, chegavam e falavam, Luiz, vamos ver se você confia em mim. Deixa essa botina aqui, depois que eu vender eu te pago. Vou só te dar um cartãozinho meu de visita, tá lá, vale 600 par de botina, pagar quanto vender. Então, eu sempre não medi as pessoas. E você deixava? Deixava. Eu nunca medi as pessoas pelo... E nunca se arrependeu de deixar isso? Nunca, e nunca vou arrepender, João. Eu ainda faço hoje com alguns clientes meus ainda. Você hoje em dia não fica no seu escritório e não faz mais esse tipo de viagem vendendo botina, né? Hoje eu não faço. Hoje eu faço, eu tô nos Estados Unidos, tô ficando 20 dias por mês nos Estados Unidos, e 10 dias aqui no Brasil, e sou o primeiro empresário brasileiro no setor de calçado a exportar o produto com a sua própria marca. Então, o Brasil vem exportando primariamente o calçado brasileiro para os americanos, com a marca dos americanos, fica parecendo, fica servindo de palhaço lá para os americanos, porque os chineses chegam lá, oferecem mais barato, calçado fabricado nas prisões. Então, e aí eles simplesmente largam o brasileiro temporariamente, e os brasileiros perdem os empregos. Então, eu não, no meu caso, não trabalho mais por dinheiro, então eu trabalho por prazer. E eu quero, o meu respeito é com meus colaboradores. Então, para isso, eu ataquei a causa. Quantos anos foram de trabalho, Luiz Antônio, do Boia Fria, até chegar ao empresário, ao Zebu? O dia que eu montei o Zebu foi no dia 26 de fevereiro de 86, no dia do plano cruzado. Exatamente no dia do plano cruzado. E ajudou? O plano cruzado ajudou? O plano cruzado, eu estava até esperando uma oportunidade dessa, sabia que um dia ela viria. No plano cruzado, eu saí no dia 26 de fevereiro, fui à Franca, comprei, fiz uma dívida muito acima da minha capacidade. Mas avisei para o dono da fábrica, o fabricante de máquina, falei, ó, eu, é uma coisa assim, que se você confiar em mim, nunca vou te decepcionar. Eu quero, eu quero dar mil emprego, esse era meu sonho, me ajuda a realizar esse sonho. Então, ele me financiou umas máquinas em seis meses para me pagar. Foram muita grana mesmo. Só que no dia que eu cheguei em casa, eu liguei a televisão, o senhor José Sarney, via Rede Globo, em close, assim, para a câmera, invadiu a minha privacidade, dentro do meu quarto lá, invadiu o meu quarto, e olhando dentro do meu olho e falava, a palavra de ordem é produzir, não é especular. A palavra de ordem é produzir. Eu tinha chegado dos Estados Unidos naquele dia, um dia antes, dois dias antes, eu falava, gente, mas será que existe, será que é um sonho produzir que vai ganhar dinheiro, não é especular? Então, aquilo eu empolguei, falei, agora ninguém me segura, agora chegou a hora. Então, a hora que eu cheguei na minha casa, que aconteceu esse episódio do José Sarney, só que eu não sabia que tinha uma armadilha ali naquele plano, cruzada ali, né? De imediato, no outro dia, eu liguei de manhã para o fabricante de máquina e falei para ele, ele falou, ó, eu te comprei com seis meses essas máquinas, eu acho que do jeito que está aí, você vai levar prejuízo. Então, vamos fazer o seguinte, de cara eu já te proponho a partir o prejuízo, porque tinha tablita, né? Ele falou, Luiz, mas eu nunca ouvi uma coisa dessa, você que está me propondo antes de eu te pedir, falei, é uma demonstração que você confiou em mim ontem, então hoje provando que eu não quero te dar prejuízo. Então, dali para frente eu ganhei um grande aliado, uma pessoa que com dinheiro ou sem dinheiro, o que eu precisar na empresa dele, ele primeiro me atende, depois ele vai atender as outras pessoas. Então, aí depois de seis meses veio a ressaca do plano cruzado, né? Veio aquela ressaca do plano cruzado. Tome butina encalhada. Eu tinha começado, eu comecei a Zebul produzindo 300 pares dia, no dia que eu comecei. No plano cruzado eu cheguei a produzir até 4 mil pares dia. Então, a palavra de ordem, ou seja, tudo que produzia vendia. Só que aí depois veio o gerente de banco, que eu havia feito alguns leasing, alguns finames, e o gerente de banco simplesmente começou a me apertar, querendo receber, e eu falei, afinal de contas eu acho que deve estar alguma coisa mal entendida. Eu aluguei essas máquinas de vocês, isso aí é leasing, leasing é lugar, é lugar, as máquinas são de vocês, leva as máquinas e me deixa quieto aqui. Ele falou, não, não vamos te deixar quieto não, nós vamos te quebrar primeiro. Eu pensei comigo, falei assim, só se for o braço ou a perna, porque eu já nasci quebrado. Então, eu peguei e falei, o que eu sei fazer, pensei comigo, vocês não vão conseguir me tomar nunca. O que eu sei fazer é agradar o pé das pessoas, é agradar o pé das pessoas, e isso é universal, vai no planeta inteiro. Então, naquela hora, consultei um advogado, e o advogado me orientou, nós pedimos uma concordata. Quando eu pedi a concordata, a regra do jogo mudou. Os gerentes vieram todos bonzinhos outra vez, mas vieram assim, nem parecia que eram os mesmos de ontem. Não, vamos fazer uma composição aí, nós dão um jeitinho. Eu falei, tudo bem, pode se propor no jeitinho aí, que nós vamos fazer um jeitinho sim. Agora, se você já não tem condição de me falir, agora... Acertou tudo direitinho. Você é casado, Luiz Antônio? Com a empresa só, Jô. Só casei com a empresa. Só com a empresa. Só com a empresa. Tem filhos, não? Não, não tem filhos. Não tem nada a ver com a outra, não, né? Mas está namorando, sua namorada está aí? Candidata, né, Jô? A fila está grande. A fila está grande? Você escuta uma moça linda, você escuta um absurdo desses, assim? Mas, Jô, você imagina, trabalhar o tempo que eu trabalhei, eu mereço um pouco mais também, né? Você está com que idade? 38 anos. 38. Você está com que idade? Como é seu nome? Luciane. Luciane? Isso. Você está com que idade? 20 anos. 20 anos. Está certo. Olha o livro aqui do Luiz Antônio Costa. Sueli Braz Costa. O que foi? O que foi? O Luiz Antônio Costa. O Luiz Antônio Costa. O Luiz Antônio Costa já falou alguma bobagem ali, evidentemente. Está aqui de Boia Fria empresário internacional do Luiz Antônio Costa. Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente e daqui a pouco a gente volta. Obrigada.